Filmezinho para os White Nights, é? Jojo Rabbit Epá, quando disseram que na corrida para os Oscars Estava um filme com nazis Eu fui do género, what? E foi esse o fator que me fez ver o filme Depois também soube que o Tanto White Senas Fazia Hitler e foi do género Ok, vamos lá ver isto Então e a premissa é Nós temos um rapazito Que é da mocidade nazi Não sei se não Como é que eles se chamam Que tem um amigo imaginário que é o Hitler E basicamente o plotista é A mãe dele esconde Uma judeia em casa deles Posso vos dizer que este filme tem as suas coisas interessantes Principalmente quando o Hitler se vira para o puto E diz Hail me Mas depois é Uma grande alegoria e metáfora Para tudo quanto é aqueles problemas Ai 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 As crianças gozam umas com as outras Não, não, é bullying Ai ai, porque os refugiados Ai não, não, são judeus e nazis Não são nada Não é nada Percebem? Acho que é um filme que É demasiado político Sem o querer ser Tem ali as chapadinhas todas Para tudo quanto seja White Knight e Social Justice War Não, porquê? Porquê? Estas SGWs Ficarem todos bué Mas premendo o suminho Não é nada demais É do género Sabe? Pá Nas partes em que se vê algum pouco de guerra O filme até é interessante Sem dúvida E está bem filmado Pá O realizador Que é o gajo que faz de Hitler Ele sabe o que faz Sem dúvida E ele tem Uma espécie de humor Muito inerente a ele Que é É É engraçado Pá Tem ali cenas que ganha-se rico aquilo Mas Eu não Não fiquei do todo Maravilhado com o filme Como há pessoal que fica Eu nem sei se isto ganhou algum Oscar Se não ganhou É Não faço mesmo Puta ideia Tem até um leite de autores interessantes E tem algumas curiosidades Também bastante interessantes Há um personagem Que é o gajo que supostamente ensina Os putos Os mini nazis Passam o filme todo a gusar com ele Mas depois ele tem sempre as fardas Das tropas de mais elite Portanto Há sim certas coisas Que se souber um bocadinho Até Há ali mais por ontem primeiro But at the same time É tipo Não percebo O hype À volta deste filme Sem ser de facto A cena da alegoria Com O panorama mundial Com os refugiados Obviamente que é um ponto válido Para se fazer este tipo de filme E é uma maneira De fazer dinheiro Com este filme Com isso Bararam nele guys É do género Vê-se Sabem É tipo É mais um Tem lá pontos Que fazem um gajo rir Exatamente porque o diretor Sabe o que faz O realizador aliás Mas depois No geral Como filme É tipo Esqueci Não tem nada Ali demais Posso-vos dizer Que quando o puto Descobre Que tem A judeia E entrares Para a relação Deles É muito gira Se ver E goza muito bem E nesse sentido Explora muito bem A desinformação Que existe Sobre o desconhecido Mas lá está Estou-vos a dizer isto São tudo qualidades Do filme Mas há ali qualquer coisa Que não sei se para mim Foi tipo toda A white nightness Dele que para mim Desligou-me do filme Pá não sei Quem viu E gostou Diga-me Contraponha-te comigo Que diz Não porque olha Por causa disto Isto é que eu curti o filme Porque eu quero mesmo Uma opinião diferente da minha Só para Kind of snap out of it You know Portanto diga-me o que acharam Do filme Quem já viu E é isso Já sabe Se gostou do vídeo Like se não gostou Diz like Se gostou do vídeo Like, share, se inscreve o canal Vejo mais vídeos Que tenham com os amigos Eu sou Frutas Não Eu sou Frutas